Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continuem sobre a nossa vida nesta noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Uma narrativa conhecida, mas muito profunda, e que trata a respeito de algumas questões que, muitas vezes, nós deixamos de perceber. A partir do versículo 18, nós temos a história do jovem rico. Você, com certeza, já ouviu essa história. E a história de um jovem que acreditava estar perto, quando, na verdade, estava longe demais. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo-lhe essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Oremos mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, Obrigado pela tua palavra, que pode ser lida, ó Deus, no nosso país. Obrigado, Deus, porque moramos em um lugar que podemos estudar a tua palavra livremente. Ó Deus, e nós queremos que o Senhor, ó Pai, fala aos nossos corações através dela. Por isso, rogamos ao Senhor que fale conosco nessa noite. Que os nossos corações saiam daqui cheios da tua palavra, cheio, ó Deus, da tua vontade, e que vivamos isso no nosso dia a dia. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa narrativa fala a história de um jovem que acreditava estar perto quando estava longe demais. Se tem uma coisa que eu acho interessante, é a questão do que é perto. Se você procurar no dicionário, perto tem um significado de proximidade, quando você está próximo a algo. Só que o perto, muitas vezes, pode ser relativo. Se você vai daqui para Caratinga, a minha cidade, de ônibus, é longe, são 800 quilômetros, 15 horas de viagem. Em maio, na última semana, eu passei em Caratinga, e na volta, eu não consigo dormir em ônibus. Eu acho desconfortável. Então, tomei um remédio para eu dormir. Sentou um rapaz do meu lado, quando deu meia-noite, o rapaz começou a conversar comigo, e eu morrendo de sono, e o rapaz foi falando e me contando a vida dele. Ele parou de falar às seis e meia da manhã. Eu não aguentava mais ouvir a história da vida dele. Aí, quando ele parou, finalmente eu consegui dormir. Mas a viagem se tornou muito mais longa. Aqueles 800 quilômetros pareciam infinitos. Só que se você vai daqui para Caratinga de avião, é duas horas de viagem, é pertinho. Olha como o perto se torna relativo. Depende da forma com que você vai para lá. O ano passado, em uma das matérias do seminário, Introdução à Filosofia, eu fui reprovado. Um ponto. A minha turma já encerrou a grade de Filosofia, fizeram História da Filosofia 2 no último semestre, e só agora eu estou fazendo História da Filosofia 1, porque quando eles estavam fazendo a História da Filosofia 2, eu fazia Introdução à Filosofia, porque eu perdi essa matéria o ano passado. Mas foi por um ponto. Eu estava perto de conseguir, muito perto. E aí eu fiquei distante da minha turma, porque agora eles estão um passo à frente. Imagine como o perto, às vezes, ele nos dá uma ilusão de que as coisas vão chegar, mas, de repente, ele faz com que as coisas se distanciem. Imagine uma pessoa que presta um vestibular, e a pessoa vê o sonho da faculdade se aproximando. É só ela fazer um vestibular, passar em uma prova e ingressar em uma faculdade. Só que ela não alcança a nota. E aí vê o sonho da faculdade se distanciando, porque aí tem que ter mais um período, esperar um próximo vestibular, para que ela consiga fazer uma prova e tentar passar. E tem um outro tipo de distância. Uma que eu acho que é pior até. É quando a gente acredita que está perto. Em 2015, foi minha primeira vinda aqui a São Paulo. Viemos eu, um outro amigo meu seminarista, o pastor Jackstone e o pastor Célio, um outro amigo meu. Na volta, a gente conversando, mudando as músicas do rádio, nós entramos por um caminho errado. Na nossa cabeça, a gente estava no caminho certo e estava chegando perto de casa. Só que a gente pegou o sentido para ir para o Rio de Janeiro. A gente foi parar na Serra das Araras. A gente teve que descer a Serra das Araras toda para fazer a volta. Isso aí atrasou nossa viagem em umas três, quatro horas. Só que quanto mais a gente andava por aquele caminho, mais a gente achava que estava chegando perto de casa. Já era de madrugada e a gente crente que ia chegar em casa logo. Só que a gente estava se distanciando. Achando que estava caminhando para perto e estávamos caminhando para longe. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler do jovem rico? É um jovem que trilhava um caminho que ele acreditava que estava levando ele para perto de Jesus. Só que quanto mais ele caminhava por esse caminho, mais distante ele ficava. E o mais impressionante é que ele não percebia isso. No seu coração, ele estava fazendo o certo, caminhando no caminho certo, vivendo as verdades certas, mas o texto nos mostra que não, que ele estava se distanciando de Cristo cada vez mais. E quando nós olhamos para um contexto mais próximo dessa passagem, nós vamos ver que Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos. Se você voltar um pouco na sua Bíblia, você vai ver que está cheio de parábolas aí no livro de Lucas. Ele tem várias parábolas que Jesus usa para ensinar. Jesus tem um momento com os seus discípulos de ensino. E imediatamente antes do versículo 18, do 15 ao 17, Jesus vai falar sobre as crianças. É o momento onde as crianças vão se aproximar de Jesus e os discípulos começam a impedi-las disso acontecer. E Jesus diz, deixa vir as minhas crianças. É o momento que Jesus vai tratar bem das crianças por causa da pureza do coração delas. E aí entramos no versículo 18. E aí nós começamos a ter um contraste aqui. Um momento que agora, da pureza do coração da criança, Jesus vai trabalhar um problema seríssimo no coração de um jovem que achava que estava no caminho certo. Olha só como começa o versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse texto começa descrevendo esse jovem de uma forma boa. Era jovem, era rico e era alguém de posição. Podia ser um membro do sinédrio, podia ser alguém de destaque no seu tempo, mas o texto começa falando coisas boas desse jovem. Era um jovem que tinha boas qualidades, era um jovem que talvez aos olhos das pessoas ao seu redor era alguém totalmente aprovado. Já viu aquela pessoa que você olha e pensa assim, esse aqui é uma pessoa boa? Esse cara é um cara bom? Talvez seria esse jovem aqui. E, acima de tudo, ele começa falando para Jesus o seguinte, bom mestre, parece que ele só acertou até aqui. Imagine esse jovem chegando até Jesus e dizendo isso, bom mestre, chamando Jesus de bom mestre. Enquanto todos os fariseus e todos os líderes daquele tempo tentavam pôr Jesus à prova de alguma forma, esse jovem chega diante de Jesus e diz, bom mestre. Só que tem uma coisa que é impressionante, que bom mestre não é uma forma de tratamento na cultura judaica. Você não chega para alguém e diz bom mestre como você diz senhor na nossa sociedade, quando você vai tratar uma pessoa com respeito. Isso era uma forma de bajulação. No coração desse jovem, já havia um desejo de que, se eu tratar ele bem, eu vou ganhar mais um pontinho com Jesus. Então, eu vou chegar e chamá-lo de bom mestre. Aqui começa um problema. Aqui começa um coração que não é tão puro como parece ser. E nós vamos olhar um problema sério aqui com esse texto, que esse jovem chama Cristo de bom mestre, só que esse jovem estava tão distante de Jesus, que ele não reconhecia que Jesus era senhor. Estava tão distante, estava perto fisicamente, a alguns metros de Jesus, mas não reconhecia que Jesus era senhor. Ele chega com uma pergunta até sincera, que farei para herdar a vida eterna? Sabe qual que é a questão aqui? Não há problema dele chegar e chamar Jesus de bom mestre, ainda que no coração dele houvesse essa ideia de bajulação. Porque imagine uma pessoa que quer agradar a outra, talvez fosse esse o sentimento desse jovem. Eu fico imaginando um jovem que planejou conversar com Jesus, que fez planos para chegar diante desse mestre, que ensinava multidões, que atraía multidões, e achar uma forma de agradá-lo. Tem momentos na nossa vida que queremos agradar outras pessoas, que queremos ser cordiais, queremos tratar bem para agradar outras pessoas. E eu imagino esse jovem até ensaiando como falar com Jesus, como é que eu vou abordar, o que eu vou dizer, quais palavras eu vou usar. Tem momentos assim na nossa vida. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você se prepara antes, você pensa no que vai falar, você pensa em como vai falar, em como vai tratar o entrevistador. Eu me lembro de quando eu fui na casa da minha atual namorada conversar com o pai dela. Eu acho que eu nunca fiquei tanto na frente do espelho repetindo as coisas igual no dia anterior ao que eu fui na casa dela. E o meu coração ficou ansioso por aquilo. Era algo que eu queria, mas eu precisava passar uma boa impressão. Então, como é que eu vou fazer isso? É o que esse jovem provavelmente fazia aqui. Se preparou, o coração ansioso, o coração alegre por falar com Cristo, se preparou para dizer e chegar diante dele e falar bom mestre. E traz esse questionamento, o que farei para herdar a vida eterna? Um questionamento sincero. Um questionamento que se você olhar, é algo que vai melhorar ainda mais a imagem desse jovem. O jovem já é rico, o jovem já é alguém de posição, e quer saber o que tem que fazer para herdar a vida eterna. Esse jovem já é salvo. Não precisa de muita coisa. Ele já tem o que é necessário. Só que a resposta de Jesus não é das mais animadoras. Veja aí no versículo 19. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, se não um, que é Deus. Se tem uma coisa que alguns teólogos dizem a respeito desse versículo, é que Cristo está negando a sua divindade. Por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, e esse um é Deus. Só que o que Jesus está fazendo aqui é totalmente o contrário. Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, e por isso ele conhecia o coração. E conhecia o coração daquele jovem. E aí sabia que aquele jovem não o reconhecia como Deus, mas apenas como mestre. E aí ele diz, olha, você está me chamando de bom, mas só tem um que é bom, que é Deus. E se você não me reconhecer como Deus, você não pode me chamar de bom. Por isso Jesus diz, só há um que é bom. Não é que Jesus está negando a sua divindade, e não é que existam problemas em chamar alguém de bom, mas Jesus está mostrando para aquele jovem que ele não reconhece Jesus como Deus verdadeiro, o Deus que ele é. É uma pergunta que confronta, é uma pergunta de um coração, que vai mostrar a questão de um coração orgulhoso. E veja, Jesus não espera o jovem dar uma resposta. Ele diz imediatamente, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Percebeu uma coisa aqui? Jesus não cita todos os mandamentos? Os quatro primeiros não são citados, e ele ainda não fala a respeito da cobiça. O não cobiçarás não é citado por Jesus. Isso não é um acidente. Jesus não esqueceu de citar alguns mandamentos. O que Jesus fez aqui é proposital. Há um problema profundo no coração desse jovem para ser tratado. E esse problema é justamente com relação aos quatro primeiros mandamentos que Jesus não cita agora para mostrar depois para esse jovem o problema que ele tem. E eu fico imaginando que esse jovem chega até Jesus esperando uma resposta difícil. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Viver eternamente, não perecer, algo que não terá fim. Deve ser difícil alcançar isso, mas eu creio que Jesus tem a resposta, então eu vou chegar e perguntar o que é. E aí esse jovem ouve Jesus dizer cumpre a lei, obedeça os mandamentos. Eu fico pensando que esse jovem talvez tenha se surpreendido, não porque a coisa era difícil demais, mas porque era simples demais. Guardar os mandamentos para um jovem que era bom, um jovem que conhecia a lei, era alguém de posição. E Jesus está confrontando esse jovem aqui. E aí veja só o que ele vai dizer. Replicou-lhe, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Sabe por que esse jovem não reconhece Jesus como Senhor aqui? Porque o texto vai falar no versículo 9, ainda do capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. Nessa parábola, Jesus vai dizer que o fariseu, ele sobe para orar e ele fala assim, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os publicanos. Obrigado, porque eu não sou como os pecadores. Se fosse no nosso tempo, era como se nós estivéssemos aqui dentro orando. Senhor, obrigado, porque hoje eu não estou indo para uma balada e perdendo a minha vida. Obrigado, porque eu não sou como as pessoas aí fora que não te conhecem, que blasfemam contra o Senhor. Obrigado, porque eu sou bom. E aí ele vai falar de um publicano. E esse publicano nem sequer olhava para o céu, porque ele sabia que era mal e que estava falando com Deus. Era alguém que reconhecia que Deus era Senhor e soberano. É como o profeta Isaías, que o texto nos diz que ele diz que vai morrer porque viu a glória do Senhor. São momentos de pessoas que reconheceram a grandeza e a soberania de Deus. E esse jovem chega e simplesmente diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna de uma forma simples, como se estivesse conversando com qualquer outra pessoa? Não reconheceu o Senhor e o de Cristo. Não olhava para Cristo como Senhor. E aí, quando Jesus dá essa resposta, quando Jesus diz para ele que era para ele cumprir a lei, ele vai mostrar que estava tão longe, mas achava que estava perto. porque olha só o versículo 21. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha só que resposta interessante. Aí imagina o jovem agora, olhando para Jesus, dar um sorrisinho sarcástico assim. Ah, é só isso. E fala, isso aí eu tenho observado desde a juventude. Isso aí eu já faço. Guardar os mandamentos, já é o que eu tenho feito desde a minha juventude. É impressionante que alguém que achava que já era quem precisava ser. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu mudei para uma cidade chamada São Sebastião do Anta. Minas tem 853 municípios, é muitas cidades. Só que tem cidadezinhas de 5, de 6 mil habitantes, bem pequenininhas. Caratinga tem 100 mil, então é relativamente grande perto das outras cidades. E aí, quando um cara de uma cidade de 100 mil muda para uma cidade de 5 mil, ele passa a ser o cara do pedaço. Na minha escola, onde eu estudava antes de mudar para essa cidade, eu era o cara mais zoado da turma. Tudo que eu abri a boca para falar, o pessoal zoava. Tinha uma coisa que era bem assim, quando alguém falava alguma coisa que era muito ridícula, o pessoal fazia assim, aí você imagina 30 pessoas numa sala fazendo isso sempre que eu falava. Aí eu começava a ficar calado, eu começava a não conversar com ninguém. Eu saía nos horários de intervalos e eu tinha um amigo que sentava comigo para conversar. E aí não adiantava eu olhar para alguma menina e achar ela bonita também não, que não ia me dar bola não. Era o cara mais zoado da escola, o que eu iria querer fazer com um cara desse? Aí eu mudei para São Sebastião do Anta e cheguei na cidade e comecei a ter moral com todo mundo. Todo mundo queria andar comigo, todo mundo queria conversar comigo, as meninas começaram a conversar comigo, eu lembro que as meninas vinham conversar comigo, eu começava a tremer, porque eu nunca tinha conversado com uma menina antes na vida direito, e aí eu não sabia como é que eu administrava aquele negócio. Eu falava, gente, como é que eu vou conversar isso aqui? E aí eu pensava, eu não posso falar de futebol, tenho que achar alguma outra coisa para falar e acabava gaguejando. Mas chegou um certo ponto que eu comecei a sair com a turma e aí, com 13 anos de idade, eu comecei a ir para festas e encher a cara, a chegar em casa bêbado, eu comecei a pegar dinheiro do meu pai que eu não poderia para gastar em festas com bebidas, eu comecei a achar que eu era bom demais a ponto de falar assim, nessa cidade aqui, a menina que eu quiser, eu tenho. E eu comecei a falar isso para os amigos, querendo contar vantagem, porque era um momento que eu tinha moral, era um momento que eu era o cara que eu não era. E aí eu me lembro que chegou um momento que me questionaram a respeito da minha fé e sabe o que eu fiz? Eu neguei, neguei a minha fé em Jesus Cristo. Impressionante que eu achava que eu estava sendo quem eu precisava ser. De um momento, aquele cara que não tinha moral começou a ter moral com todo mundo e começou a ser alguém que as pessoas viam. Aquela pessoa que era só sombra, agora começa a ser seguido pelas pessoas. E aí eu comecei a destruir a minha imagem, comecei a quebrar a minha imagem. E o fato de ter negado a minha fé nessa época me machuca até hoje. Me dói saber que eu fiz isso. Mas o impressionante é que eu achava que eu estava perto de mais de ser quem eu precisava ser. Eu achava que eu estava no caminho para ser aquele cara que eu tinha que ser. Assim como esse jovem. Senhor, já guardo os mandamentos. Estou trilhando o caminho certo. Estou sendo quem eu preciso ser. Não tenho que fazer mais nada. Se é só isso, então tudo bem. E aí olha o que que Jesus diz. Olha para o versículo 22 da sua Bíblia. Ouvindo o Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás tesouros no céu. Depois vem e segue-me. Quando o Evangelho de Mateus vai narrar essa história, ele fala que nesse momento Jesus olhou para esse jovem e o amou. Sabe o que é impressionante quando nós olhamos para Cristo? É que Cristo, ele ama as pessoas de uma forma que, mesmo quando tem uma pessoa diante dele com um coração tão prepotente, ele é capaz de amar aquela pessoa. E aí Jesus dá para ele a solução. Agora Jesus vai mostrar o problema dele. Agora Jesus vai mostrar a distância desse jovem. Vai mostrar que ele achava que estava no caminho certo e não estava. não existe problema algum em ser rico. Abraão era rico. Jó era rico. Qual que é o problema aqui então? Por que Jesus manda esse jovem vender todos os bens? É porque havia um Deus aqui que não era o Deus verdadeiro. É que esse jovem não percebia uma coisa. Ele disse que guardava todos os mandamentos desde a juventude. Mas o primeiro mandamento ele já tinha quebrado. Não terás outros deuses diante de mim. E o Deus desse jovem era o mamão, era o dinheiro, era os bens que ele possuía. Havia algo naquele coração muito mais forte do que o Deus verdadeiro. E eu fico imaginando esse momento agora a decepção desse jovem. O jovem chega em um momento que ouve, vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. E aí imagina o jovem que passou a vida inteira construindo todo um império, construindo toda uma fortuna para si e agora Jesus diz que tem que vender isso. Aí ele começa a entender. não era quem deveria ser, não estava tão próximo de Cristo como achava, porque tinha algo no seu coração que ocupava o lugar de Cristo. Sabe o que que impressiona? É que é muito fácil olhar para uma história dessa, olhar para esse jovem num momento desse e criticar. E falar, não, esse jovem não era bom como ele falava. Esse jovem não era assim tão certo como ele dizia ser. Só que aí eu olho para a minha vida hoje e às vezes eu acho que eu sou bom demais, eu estou no caminho certo demais, porque eu já faço o que eu tenho que fazer. Eu venho à igreja todos os domingos, eu ouço sermões que são pregados, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu até ajudo as pessoas quando elas pedem dinheiro. Só que às vezes tem ídolos no coração que a gente não consegue desarraigar. Muito se engana, aquele que acredita que riqueza são só bens materiais. O Jesus Cristo está tratando esse mal nesse jovem aqui, simplesmente porque o Deus dele era o dinheiro, mas o nosso Deus muitas vezes pode ser muitas outras coisas. Nós vivemos em prol de tantas coisas, as pessoas costumam dizer, olha, eu trabalho pela minha família, eu passo horas trabalhando para dar uma condição boa para a minha família, mas não gastam tempo com a família, vivem em prol do emprego. As pessoas dizem, ah, eu vivo para Deus, eu sirvo a Deus, mas na sua vida diária, o que menos tem é tempo para Deus, não tem um momento para uma vida devocional, não tem um momento para a leitura da Bíblia e meditação, mas gasta tempo em todas as outras coisas. Aí trabalha desesperadamente, não há problema em trabalhar, muito pelo contrário, o trabalho é algo que Deus nos deu, mas o trabalho quando toma o lugar de Deus no nosso coração se torna um ídolo. Aquilo que o trabalho traz quando toma o lugar de Deus se torna um ídolo. Tudo aquilo que nos faz viver mais em prol daquilo do que Cristo se torna um ídolo. E aí, é muito fácil reconhecer esse ídolo. Imagina Jesus olhando para você hoje e dizendo, isso aqui, abre mão e segue-me. Se for uma resposta dura demais para você, então é porque o Deus que você está servindo ainda não é o Deus verdadeiro, não é o Deus da Bíblia. Existe algo no coração mais forte do que o Criador de todas as coisas. Não havia espaço para dois deuses no coração desse jovem. O livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre o homem correndo atrás de todas as coisas e isso tudo sendo vaidade. E eu fico imaginando esse jovem correu atrás de tudo e era vaidade. A Bíblia fala do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. É esse jovem aqui tinha tudo, tinha bens, era rico, era jovem, era alguém de importância, era alguém que tinha moral no seu tempo, a quem as pessoas ouviam com certeza, a quem as pessoas pediam conselhos, quem as pessoas queriam imitar talvez, mas era alguém que só estava preocupado em ganhar bens, estava longe demais. Ele esqueceu de uma coisa que Jesus diz no Evangelho de Mateus que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro, aí ele vende tudo o que tem para comprar aquele terreno e ter o tesouro para si. O reino dos céus, meu amado, ele é mais importante do que tudo que nós temos aqui. O reino dos céus é um tesouro tão precioso que nós temos que abrir mão de tudo para Cristo. Nós temos que abrir mão das coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração porque encontramos algo maior. O seu dinheiro pode comprar tudo, pode comprar bens, pode comprar conforto, pode comprar prazer, mas não compra a salvação. Se tem uma coisa que o dinheiro não compra é uma morada no céu e esse jovem, se não tiver entregado o seu coração a Cristo depois desse momento, foi para o inferno porque não entendeu que Cristo era Senhor e não entregou a sua vida a Ele e essa é a nossa realidade hoje. se tem algo no nosso coração que é o nosso Deus e não é o Senhor de todas as coisas, que fez todas as coisas e nós vivemos em prol dessas coisas e não entregamos o nosso coração a Cristo e não fizemos dEle o Senhor da nossa vida, ai de nós. O inferno nos aguarda, essa é a verdade. Mas se Cristo é o Senhor verdadeiro, aí nós caminhamos na certeza de uma morada celestial. Esse jovem estava distante demais que não reconhecia que Cristo era Senhor. Estava distante demais achando que estava perto e estava distante demais para tomar a decisão certa. Versículo 23 Mas ouvindo Ele essas palavras ficou muito triste porque era riquíssimo. Ficou muito triste. Decisões. A vida é feita de decisões, já viu? E tem algumas decisões que a gente toma que é errada. Eu já quase quebrei um braço por causa de uma decisão errada. Na época de UPA, lá na igreja de Caratinga, a gente foi na casa de um amigo. Uma casa grande, uma área com piscina, fizemos um churrasco, estava tudo uma maravilha. E aí, adolescente gosta de tirar foto nos lugares mais difíceis que existem. E aí tinha uma laje, uns dois metros e meio na área da piscina. Só que essa laje não tinha parede por baixo dela, era só coluna. E a gente foi tirar foto. Aí sempre tem aquele mais bobo que quer ficar num lugar perigoso para tirar foto. Adivinha quem era? Exatamente, eu. E aí, tirando foto, as primeiras fotos estavam uma maravilha, eu todo feliz, sorriso de orelha a orelha. Aí sentei na beirada da laje, cismei de pular da laje porque tinha só dois metros e meio. Falei, vou pular lá embaixo, eu consigo, dou conta. Na hora que eu fui apoiar o meu pé, não tinha parede, meu pé entrou debaixo da laje e me jogou para frente. Aí eu caí em cima do braço de dois metros e meio. Não sei como meu braço não quebrou. Ficou dolorido umas três semanas. Mas uma decisão errada que eu tomei me fez ficar com o braço dolorido por muito tempo. Decisões erradas trazem consequências. Se tem uma coisa que é fato é, nós temos decisões para tomar e nós podemos alternar entre as decisões. Somos livres para tomar decisões, sim. Porém, as consequências delas nós não mudamos. A decisão que você tomar hoje vai trazer uma consequência lá na frente e você não pode fugir dela. E aí, esse jovem tomou a decisão aqui. Ele se entristece. Eu imagino que esse jovem ouve essa resposta de Jesus, vira as costas e começa a sair triste caminhando. Eu imagino que no coração desse jovem ele estava pensando meu Deus, mas como é que eu vou abrir mão de tudo? Eu não posso, o Senhor está pedindo demais. O Senhor falou para cumprir os mandamentos, isso eu posso fazer. Agora vender tudo que eu conquistei, abrir mão dos meus bens, uma vida inteira para conquistar isso aqui, agora abrir mão, não dá, isso é pedir demais. Não tem como eu desprezar tudo que eu juntei pelo Senhor. Eu amo mais isso daqui e eu preciso sair daqui agora, um coração que toma uma decisão errada. Sabe o que é mais impressionante aqui? É um jovem com a pergunta certa, no lugar certo, diante da pessoa certa, ouve a resposta certa e toma a decisão errada. Meu amado, minha amada, você está aqui há tanto tempo ouvindo as verdades de Deus. e aí você às vezes vem ao lugar certo, ouve as coisas certas, ouve a respeito do Deus certo, mas pode tomar a decisão errada. Isso pode acontecer comigo, com você, nós somos muito vulneráveis a isso, nós às vezes nos iludimos achando que basta vir aqui, basta estar no lugar certo com a pessoa certa, não, é necessário tomar a decisão certa, é necessário entender que nós precisamos desesperadamente de Cristo, quem fez isso foi Zaqueu, Zaqueu em um momento sobe a uma árvore para ver Jesus passando, e Zaqueu era um publicano que roubava das pessoas, e quando Zaqueu desce, que Jesus o chama, ele vai comer na casa de Zaqueu, e Jesus disse, se de alguém eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais, é alguém que olhou para Cristo e entendeu que Cristo era mais precioso do que os bens que tinha, eu lembro dos dois ladrões na cruz, um momento de decisão, onde um olha para Jesus e começa a zombar e a tentá-lo, e a dizer, olha, se o Senhor é Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também, e aí tem um outro do outro lado, que toma a decisão certa, e fala, rapaz, a gente está aqui porque a gente merece, agora esse homem não fez nada para estar aí, e você não teme falar o que você está falando, mesmo a gente estando sob igual sentença, aí olha para Jesus, pendurado no madeiro, e fala, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, tomou a decisão certa, estava diante da pessoa certa, na hora certa, tomou a decisão certa, e aqui um jovem diante da pessoa certa, no momento certo, toma a decisão errada, a Bíblia fala que onde está o seu tesouro é onde está o seu coração, onde é que está o seu tesouro, onde é que está o seu coração, quais são as suas riquezas, Jesus continua dizendo agora no versículo 24, e Jesus vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, não dá para passar um camelo no fundo de uma agulha, você deve ter escutado já que fundo de agulha era uma fenda onde era difícil para um camelo passar, não é isso que Jesus está dizendo aqui não, é um sentido mais literal mesmo, não dá para você pegar um camelo e passar no buraco de uma agulha, é impossível, por que Jesus está falando isso aqui? Não dá para você entrar no reino dos céus se o seu coração amar mais as outras coisas, Jesus não olha para você e diz assim, olha, se tiver um pouquinho assim de amor para me dar, por favor me dê, e aí talvez eu tento conseguir para você um lugar no céu, não, ele olha para você e ele quer a sua vida, é tão sério isso, é tão verdadeiro isso, que ele não deu coisa simples pela vida dos eleitos, ele deu a própria vida dele numa cruz, ele abriu mão da glória dele e se fez homem para ser humilhado e rejeitado para morrer numa cruz, e não é para ter só uma parte de quem nós somos, mas é para ter o nosso interior por completo, é para ter a nossa vida por inteiro, por isso é impossível para os ricos, no sentido daqueles que amam as riquezas, daqueles que amam o que tem, mais do que a Cristo, Jesus disse que aquele que ama pai e mãe mais do que a ele não é digno dele, é tão sério isso, que ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, ou então não adianta, ou então não vale a pena, ou então nós estamos caminhando por caminhos errados, e aí Jesus continua dizendo, ele vai falar quando os discípulos perguntam para ele, então se assim quem pode ser salvo, ele diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, isso aqui me deixa maravilhado, porque quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha vida, eu sei que eu me encaixo aqui, nesses que eram impossíveis de se salvar, porque o meu coração já amou coisas demais, o meu coração já amou o status, o meu coração já amou uma vida de bebedices, o meu coração já amou uma vida afundada em pornografias, já amou tudo mais do que a Deus, sabe o que é mais impressionante disso tudo? É que eu estava aqui dentro, é que eu estava ouvindo as verdades de Deus, estava perto, assim como esse jovem, mas distante demais, e aí Deus fez o impossível, quando ele tirou as vendas dos meus olhos, para me mostrar quem ele era, e é isso que Cristo faz na sua vida, o fato de estar aqui e poder ouvir a mensagem do Evangelho e crer que isso é verdade, significa que o impossível foi feito, significa que um Deus verdadeiro te resgatou de um caminho sem saída, um caminho que levava para o inferno, de alguém que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, um Deus que não podia perdoar pecados à parte de Cristo, porque é justo e precisava fazer justiça, aí ele faz um plano de salvação e entrega a Jesus para fazer justiça em Cristo, derramando a sua ira sobre ele, para o preço do pecado de um povo eleito ser pago, e aí ele poder perdoar esse povo, porque fez justiça no filho dele, um Deus que fez o impossível por amor do seu povo. e aí era um rapaz que era bom, era um rapaz que acreditava ser bom bastante, era um rapaz crente, era um rapaz que as pessoas podiam olhar e elogiá-lo muito, talvez você seja esse rapaz, talvez as pessoas olhem para você e te elogiem, talvez as pessoas falem com você assim, Fabinho, você é um cara bom, você é um cara que respeita as pessoas, é um cara que trata bem todo mundo, ah, você Viviane é uma moça boa no seu trabalho, é responsável, é alguém que sabe lidar com as pessoas, talvez as pessoas te elogiem, mas olhem para o seu interior, olhem para dentro de você, porque ninguém pode sondar isso, só você e o próprio Deus conhecem o seu interior, e aí responda para si mesmo, a que distância você está de Cristo? Aonde você está? O que eu quero que você saia nessa noite com o coração cheio é, não adianta estar muito perto e estar longe demais ao mesmo tempo, não adianta estar aqui dentro e não ser crente de verdade, não adianta, é muito pior, entenda uma coisa, é muito pior ouvir as verdades de Cristo o tempo todo e não fazer dele o nosso Senhor, porque o Evangelho tem duas finalidades, ele salva o homem e condena o homem, e quanto mais nós conhecemos a Cristo e nos afastamos dele, maior carga nós trazemos sobre as nossas costas, um maior julgo está sobre nós, então ouça as verdades de Cristo e corra desesperadamente para ele, seja como esse jovem no sentido de ter uma pergunta sincera e chegar até a pessoa certa, mas tome a decisão certa, não seja prepotente ao ponto de olhar para você e achar que é bom demais, achar que é crente demais, muito pelo contrário, se humilhe diante de Cristo, a Bíblia diz que todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado, olhe para Cristo com o coração quebrantado, olhe para ele com o temor, reconheça os seus erros diante dele, peça perdão e clame a ele que te ajude a mudar de vida, essa deve ser a nossa posição, olhar para esse Deus Todo-Poderoso e dizer Senhor tem misericórdia de mim, me perdoe por viver dessa forma às vezes, me perdoe por achar que eu sou crente, que eu sou bom demais e tome a decisão certa, talvez você veio aqui até essa noite e ainda não tomou a decisão certa, não saia daqui sem tomar essa decisão hoje então, não saia daqui sem decidir amar a Cristo acima de todas as coisas hoje, um pastor amigo meu disse uma coisa uma vez que ficou marcada no meu coração, ele disse assim, nós não sabemos quanto tempo temos e se não sabemos quanto tempo nós temos então nós temos muito pouco tempo, o evangelho é urgente, é para agora e é para hoje e o que Cristo tem para te dizer é tome a decisão certa, se lance aos pés dele, se entregue a ele por completo e faça dele o Senhor da sua vida, faça dele aquele que você ama acima de todas as coisas e confie nele de todo o seu coração, tome a decisão certa, feche seus olhos e eu quero orar com você mas nesse momento tem um momento seu para orar de uma maneira muito pessoal a Deus, como eu disse só você e ele conhecem o seu interior e só você sabe se tomou a decisão certa porque via igreja ser alguém que canta no louvor aqui da igreja, alguém que toca, ser da liderança dessa igreja não significa ser sal entregar a vida a Jesus significa ser sal aquele jovem era alguém de posição isso mostra que não adianta ter uma posição importante no lugar que seja na igreja ou fora dela se a decisão errada for tomada a salvação não é uma realidade então olhe para dentro de você e se pergunte se essa decisão já foi tomada e aí olhe para dentro de você e veja se há algo no seu coração que você ama mais do que a Cristo Senhor Deus amado e eterno Pai quão rica e profunda é a tua palavra e que ensinamentos maravilhosos ela tem para nós ó Deus a tua palavra nos confronta ela nos mostra o verdadeiro lado de homens pecadores ó Deus e nós lemos a história de um jovem que achava que era bom um jovem que tinha qualidades um jovem que em um determinado momento chega diante do Senhor e te faz uma pergunta esperando uma resposta simples ó Deus mas quando é confrontado para abrir mão dos seus bens se entristece ó Deus e quantas vezes na nossa vida nós nos entristecemos quando temos que abrir mão de muitas coisas por amor do Senhor ó Deus quantas vezes nós amamos mais o que temos amamos mais os nossos bens amamos mais o nosso trabalho amamos mais o nosso conforto do que o Senhor tira isso de nós ó Deus não adianta pintarmos a imagem de um falso crente para impressionar as pessoas e no nosso coração não sermos crentes de verdade dá-nos um coração puro ó Deus assim como teu servo orou nós oramos nessa noite ó Pai cria em nós um coração novo um coração puro renova um espírito inabalável um coração que te ama acima de todas as coisas ó Deus nos ajude a tomar a decisão correta de entregar a vida para o Senhor ó Deus e se alguém nessa noite não tomou essa decisão ainda que tenha o coração quebrantado que ó Deus tenha o coração ó Pai partido e humilhado para entender que precisa tomar a decisão de se lançar aos seus pés de não virar as costas e sair triste quando ouve a mensagem do Senhor mas que precisa ó Deus abrir mão de tudo aquilo que ocupa o espaço do Senhor no coração e fazer do Senhor o principal de todas as coisas ó Deus que o Senhor seja o nosso universo seja o nosso primeiro pensamento que o Senhor seja aquilo que nós amamos acima de todas as coisas ó Deus ser conosco tem misericórdia de nós é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus amém Amém